A radiestesia, ela veio pra mim de uma forma que pra mim já foi um encontro. Foi assim, um divisor de águas, porque eu perdi o medo. Eu literalmente perdi o medo. Quando a gente entra no medo, a gente automaticamente tá entrando num processo de falta de confiança no nosso mental superior, no nosso projeto de vida, nos nossos amparadores, nos nossos orientadores. E aí, quando a gente entra num processo de medo, aí a gente abre todas as brechas. A princípio é minha irmã, ela ficou internada, hospitalizada, numa UTI e ninguém achava o diagnóstico do problema dela de saúde. Eu fiz na mesa radiônica bastante harmonização, o universo foi preparando, até que ela encontrou as pessoas adequadas que lhe orientaram e ela veio receber a sua cura de total forma. E eu tô muito impressionada com como as coisas estão se harmonizando, principalmente na minha vida, nas lutas que nós temos diariamente, né? Porque é um orar e vigiar o tempo todo. É o entendimento de que tudo é vivo e que tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Entendeu? E aí, devagarzinho, alguns conseguem mais do que conseguem mais. Por quê? Pelo ganho da consciência. Eu estou muito satisfeita com a forma que eu estou cocriando a minha realidade com o universo. A gente tem a intenção de curar, tudo flui, tudo funciona na melhor hora, com certeza.